Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês aí galera de uma novidade surpreendente O novo local aí está passando a última temporada de Kimetsu no Yaiba dublado, é isso mesmo, o arco aí da Vila dos Ferreiros Mais conhecido como a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba Então galera, eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo, desde já deixando seu like e se inscrevendo no canal do Bucky Nessa tropa net que cresce a cada dia mais Galera, aí na descrição do vídeo eu vou estar deixando o grupo do WhatsApp oficial do canal do Bucky E também os meus Instagram pessoal e também o Instagram do canal E galera, aí um pessoal que é mais antigo no canal, eu sei que eu não estou postando muito vídeo recorrente por um simples motivo Aí eu consegui comprar um PC novo e no caso eu estou fazendo algumas atualizações Eu quero melhorar as condições do canal para estar postando vídeos melhores para vocês E com isso eu peço para vocês aí ter um pouco de paciência Porque eu quero ver uma edição nova de vídeo, um Photoshop melhor para estar fazendo aí as minhas dub meias Enfim, no momento eu utilizo o Sony Vegas para edição de vídeos e o Photoshop o C6 Então no caso galera, eu peço para vocês só ter paciência Sei que eu estou demorando para postar vídeo, mas eu estou postando no meu notebook antigo No meu PC antigo, então fica um pouco difícil de estar editando por conta de ele ter aí basicamente 10 anos de existência Então é um pouco complicado Mas eu sei aí que vocês vão estar me ajudando nessa nova fase que eu estou tendo no canal Nesse novo ano de 2024 E eu peço para vocês a ajuda de estar compartilhando esse vídeo, esse canal com outras pessoas Falando tudo isso galera, bora começar Bom galera, como eu falei para vocês aí nos meus últimos vídeos Que teremos aí a quarta temporada de Demon Slayer, né? O arco aí dos Hashiras, do treinamento dos Hashiras Que é o foco esse, né? E o arco da Vila dos Ferreiros tinha acabado e não tinha passado nada dublado Como eu falei para vocês, em dezembro estava passando na Crunchyroll aí dublado Todos os episódios aí estavam tendo semanal na verdade E terminaria aí final de dezembro, começo de janeiro Bom, e a Netflix, ela tinha na época, ela trouxe para a sua plataforma de streamer O arco aí do Distrito do Entretenimento E faltando apenas a terceira temporada, que é o arco da Vila dos Ferreiros E eles trouxeram agora recentemente galera, está disponível na Netflix O arco da Vila dos Ferreiros, completo, dublado Para quem esperava o lançamento dessa nova temporada na Netflix Já está lá galera, porque conta aí mês que vem, mês de fevereiro Vai estar passando aí nos cinemas O arco, o novo arco aí, que é o arco do Treinamento dos Hashiras, a quarta temporada Mas obviamente a Netflix aí, bem esperta, já trouxe o arco da Vila dos Ferreiros aí dublado Para todos nós, então se você acessar a Netflix agora, acessar agora Você vai ver aí a temporada completa Todas as temporadas de Kimets no Yaiba, dublado Beleza galera? Então eu sou o Buck, eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!